...em nome de Jeba, da Conibra, de Tip Top, Roupinhas de Bebês, de Tefascova e Godigari dos Novos Produtos Sweet Premium. Tá aí a concentração de Mansell, a concentração de Sena, a expectativa criada, vai sobrar emoção pra você. Vai pintar a bandeira verde, tá aí a bandeira verde lá atrás. Vai pintar a luz vermelha primeiro, depois a luz verde. Vem a emoção, vem a largada do grande prêmio do Japão, fique ligado. Luz vermelha, luz verde, olha a largada. Olha só, vamos ver o que acontece, o que acontece, salta frente Berger, salta frente Berger, Sena junto, Sena junto. Berger de Sena, Sena em segundo, mantendo-se em terceiro night, é o Mansell. Ricardo Patrese saltou pra quarto lugar, tudo normal, tudo normal na primeira curva. Berger saltou à frente, Sena prudente, Mansell terceiro, Patrese quarto, vem uma Ferrari em quinto. Olha só que largada, perfeita, sem problemas, tudo tranquilo, seu Lívio. É, mais ou menos como a gente previa, a McLaren queria. O Berger largando em primeiro, o Sena ficando lá atrás. Essa corrida lembra muito do ponto de vista estratégico, o grande prêmio da Austrália de 1986. Quando Gerhard Berger, ou melhor, Keck Rosberger largou na frente, servindo de papel de coelho, e no fim, Alain Proust acabou sendo campeão do mundo. É verdade, muito bem lembrado, exatamente esse papel de coelho que fez Keck Rosberger em 1986. Tá aí a curva que lembra a ferradura de Invernagos. Vamos completar a primeira volta já já, na endião, Mansell vai não deixando escapar Sena. Carro 27, carro 27 de próximo ao quinto colocado, vai completar também já já a primeira volta no traçado de Suzuka. No Japão, tá aí Sena e Mansell. Olha a briga, é esta briga, é esta briga que pode decidir aqui no Japão o título mundial favoravelmente a Ayrton. Se terminasse agora a Sena, seria campeão do mundo, pois está a frente de Mansell. São 16 pontos de vantagem. Olha o Mansell como vem, tá embutido no Sena, o Sena fica se segurando. Olha a primeira volta, vai acontecer já já. Ih, já tá o Alessi de fora. Olha uma Ferrari aí, o carro número 28 de Alessi já fica de fora na primeira volta. Apressionante, ei, Ferrari. Carro 28 de Alessi já de fora na primeira volta. Vem Berger, passe completa a primeira volta, 1,46, 696. Vamos ver a briga agora. Sena segundo, Nath, é o Mansell, terceiro, Patrice, quarto, próximo, quinto colocado na prova. A volta do Sena, 1,49, 924. 1,49, 924, a volta do brasileiro Ayrton Sena. Mansell, 1,50, 523. 1,50, 523 para o britânico Nath, é o Mansell, Patrice, 1,52, 256. Berger, Sena, Mansell, Patrice, próximo, Martini. Deixa ver a posição do Piquet na largada. Não vejo entre os vinte primeiros. O brasileiro Nelson Piquet, sétimo Schumacher. Não vejo o Piquet entre os vinte primeiros. Sétimo Schumacher. O Piquet não passou entre os vinte primeiros colocados. Deve ter tido problema o brasileiro Nelson Piquet. Próximo, Martini, Schumacher, Borbidelli, De César, Esleto, Janar de Pirro, Modena, Brandel, Comar, Takajima, Busen, Wendling e Herbert. Esses os vinte primeiros colocados. A primeira volta no grande prêmio do Japão acontecendo. Berger na frente, Sena, segundo. E olha o Mansell como vem, hein? Olha o Mansell como vem pra cima do Ayrton. Aliás, a tática do Mansell é só essa. É buscar passar a frente do Ayrton. Não é isso, seu Lívio? Olha, eu acho que o Ayrton vai tentar segurar o máximo que ele puder. Apesar de essa pista ter dois pontos claros de ultrapassagem, vale lembrar que o motor Honda tem maior torque do que o Renault. Então, em saída de curva, o Ayrton leva vantagem em cima dos carros das Williams. Então, o que ele puder retardar essa ultrapassagem, ótimo. O Berger vai lá na frente e depois, o carro que ultrapassaram, no caso da Williams, terá necessariamente de ir atrás e virar Berger. Vale lembrar, Nilson, que só dois resultados interessam pra Nigel Mansell. Ou ele vence, ou chega em segundo, desde que o Ayrton não seja pelo menos o sexto colocado. Perfeito, vamos no pique livre. Material de construção é com a Conibra, garantindo sua obra de bunda a bunda. Miguel Estefano, Washington Luiz e na Francisco Morato. Obrigado, gente. Conosco, Rádio Pai Querer de Londrina. Daí a briga. Esta é a briga que pode decidir o título mundial agora no Japão. Mas é o terceiro, o segundo, tudo bem com o Brasil? 4.3, olha só como abriu. Olha quanta gente envolvida em acidente. Quanta gente envolvida em acidente. E exatamente o bloco no meio. Vejo uma Jordan. Quatro carros. Quem mais, hein, Salinha? É o... Um da Jordan, dois da Escuderia Itália e um da Leiton House. O Edlinger. Não, Maurício, o Edlinger. Exatamente. O Edlinger envolvendo em acidente quatro carros, mas tudo normal. Não vejo nenhuma bandeira na pista. Estamos com duas voltas. O Berger abriu já 4.3, hein. Quase cinco segundos o Berger abriu para isso. Daí o que o Lívio estava destacando. O Berger largando como coelho. Está pintando exatamente isso. O Berger largou e está puxando o ritmo fortíssimo na prova. Um quarenta e cinco, cento e quarenta e sete. O tempo do austríaco, o Gerard Berger. Tiptop, roupinhas de bebê. O macacão do futuro campeão. É, meu amigo. Tiptop, criança que não usa tiptop. Chora. Você sabe. Não adianta, meu amigo. Não adianta ficar chorando. Essa rapaziada aí que bateu aí. Ninguém usava tiptop. Foi o Deceveris que rodou. Daí batendo o novo piloto da Leiton House. E daí os dois da Escuderia Itália vindo atrás. Berger, Senna, Mansell, Patrícia e Prost Martini. Os seis primeiros. Vamos para a terceira volta no traçado de Suzuka no Japão. Senna vai se segurando. Vai se segurando o brasileiro Ayrton Senna. Com isso o Berger vai disparando à frente. Um quarenta e quatro ponto nove. Um quarenta e quatro ponto nove. O ritmo forte. Abriu cinco segundos e meio do Senna. A diferença do Senna pro Mansell, um ponto dois. Um ponto dois a diferença do Senna pro Mansell. Patrícia fica um ponto quatro de Mansell. Prost Martini. Schumacher é o sétimo, Zanardi, oitavo, Morbidele é o nono. Ah, vamos ter aí, meu caro Lívio, troca de pneus, hein, Lívio? Então, essa primeira parte da corrida é extremamente importante também. Não é isso, Lívio? Sem dúvida. Eu acredito que a maioria dos pilotos que o dia tenha largado com o composto C e planeja um pouquinho antes da metade da prova um pit-stop para substituí-los. É verdade. Tá aí o nosso Lívio, Henrique. Três voltas no traçado de Suzuka no Japão. Só faltam cinquenta. Quer dizer, tem muita história pela frente. Você vai acompanhar toda essa história conosco na Jovem Pan. Diferença do Senna pro Mansell. A Jovem Pan já mostrou. Agora você confirma aí na Fuji TV. Um ponto dois a diferença de Senna pro Mansell. E o Mansell vai chegando. Vai embutindo o Maílton. Vamos pra volta de número quatro. Vamos pra volta de número quatro. O Berger rodando dois segundos mais rápido que os demais. É uma coisa compreensível ou não, meu caro Sala? É, eu acredito que o Berger, a tática dele é tentar abrir o máximo possível no começo da corrida e daí, na troca de pneu, manter a posição e chegar ao fim. Enquanto que o Senna tá fazendo completamente o contrário. Tendo bastante cautela no começo, vendo como que fica as coisas pra depois atacar mais pro fim da corrida, se precisar. Olha só a briga como tá de Mansell com Senna. O Mansell vai colando, vai embutindo do brasileiro, Ailton Senna. Ele tem que chegar na frente aí, o Herbim. Olha como é feito, difícil. Mas é difícil. Tem uma dificuldade tremenda pra se fazer essa curva. Não é fácil. Existe uma redução muito grande, a tomada pro lado direito e de imediato a tomada pro lado esquerdo. É um trabalho de braço muito rápido do piloto também aí. Exige demais do piloto. Olha só o Berger cravando quase sete segundos. 6.6 a diferença. E caiu pra 306 milésimos a diferença de Mansell para Senna. Praticamente inexistente a diferença de Senna pra Mansell. Senna que é o segundo, Mansell é o terceiro. Pra trás de quarto, próximo é o quinto, Martini é o sexto. Tá aí a posicionamento pra você. O Berger abre quase sete segundos. Fondo baixo o austríaco nesse início de prova. Quatro voltas no traçado de Suzuka no Japão. Mas o Ailton tá bem. Eu sinto que o Ailton tá tranquilo. É evidente que o Mansell que joga tudo. E nessa situação quem joga tudo é quem arrisca mais. Não é isso, seu Lívio? É por aí, Nilson. Agora dá pra perceber pela imagem que a posição do Ailton, embora atacada pelo Mansell, é confortável. O que isso quer dizer? Ele atravessa menos o carro, ele desgasta menos equipamento do que o Mansell. Dá pra observar em detalhes que a distância percorrida pelo carro do Mansell é maior do que aquela do Senna. Ele gasta mais pista. É verdade. Estranco a nossa, pife a roler, feijoada, frango a molho Paris. Eles são tão bons pra viagem que estão indo para todo mundo. Sirva bem. Sirva a Swift Premium. Liga. Me liga. Se liga na Pan. Você ligado nessa madrugada de domingo aí em São Paulo, no Brasil. Aqui são pontualmente 13 horas e mais 14 minutos. 13 e 14 aqui em Suzuka, no Japão. Uma jovem fã mostrando ao vivo pra você. Madrugada no Brasil. Obrigado, gente, pela preferência. Olha só a freada. E na freada o Mansell chega embutindo. O Mansell chega embutindo na freada desse jepim. Aí a tomada de curva toda ela pro lado direito. Aquele que acompanha pela televisão vê uma imagem aérea. Agora sim, já no chão, passando o Senna, passando o Mansell. Bandeiras pro Brasil. Tribulando aqui em Suzuka, no Japão, por enquanto é o Brasil na frente. Tá aí o carro de número 11 de Micah Hackney. A nossa, o de Micah Hackney fica ali fora. O carro 11 de Micah Hackney. Aliás, essa é uma corrida que muito pouca gente termina, não é isso, Sala? É, e é um ritmo puxado do Berger. Eu acredito que pouca gente termina a corrida. Cinco voltas, cinco voltas. O Berger abriu quase oito segundos do Senna. Sete ponto nove, a diferença de Berger para Senna. De Senna pra Mansell, seiscentos e setenta e seis milésimos. Aí tu conseguiu rodar na casa de um quarenta e cinco, nove. O Mansell rodando um quarenta e seis, dois. O Mansell fica cavando um quarenta e seis, dois. O Berger um quarenta e quatro. E vai disparando, vai tirando um segundo por volta. O austríaco Kerasberger. O Mansell começou o ataque. Inclusive o Patrícia está observando. Olha só, olha o Mansell como vem pra cima do Ailton. A tomada de curva toda ela agora pro lado esquerdo. É forte, uma curva alta aí pro lado esquerdo. Forte, forte. Ailton vem agora pra direita. O Mansell vem junto com ele. Olha a travada. Olha só a travada como é feita agora. Embutido. Literalmente embutido, né? O Mansell e o Ayrton Senna. Mansell é o terceiro, Senna é o segundo. Berger é o líder da prova e já completou a volta nove. Eles completam só agora. No retão, olha só. No retão, a Ronda mostra a sua força. Mostra a sua força no retão. Olha o Mansell passa direto. Olha o erro do Mansell. Olha o erro do Mansell. Mansell programa. Se não voltar, é fim de campeonato. Olha o erro do Mansell. Mansell programa. Na Brita. Está aí o Britânico. Está aí tentando sair da Brita. Mais uma zara. Ayrton Senna. O homem vence a máquina e tira da máquina a força do seu anseio para vencer. Senna não tem no momento melhor máquina. Mas tudo isso foi compensado pela força do homem, do piloto brasileiro, que acreditou e lutou, porque acreditava que poderia ser campeão mundial novamente. Valeu o coração, valeu os rios, os ferros, as artérias do coração, que sempre pulsou mais forte, que sempre buscou. A ponta mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Valeu o olhar para frente, o destemor, a ousadia, o arrojo. Valeu a força, a alegria, a tristeza. Tudo valeu nestas provas todas em tantas terras distantes. Senna, campeão mundial de Fórmula 1, mais uma vez. Campeão por seus próprios meios. O homem se debatendo na máquina e tirando da máquina quase o impossível para alcançar o seu intento de vencer. Além da força, a inteligência que faltou, Amâncio. Além da inteligência, a força. Senna, o homem e seu destino. O homem em busca de si mesmo e agora se encontrando neste pódio, onde só pisam os grandes campeões do esporte. A lágrima, o sonho, o aceno, a bandeira do Brasil novamente tremulando aqui do outro lado do mundo. O homem vencendo a máquina e tirando da máquina o sonho quase impossível de realizar. Mas agora, realizado nesta emoção, que não se descreve, meu amigo. Assim, o homem feito para a vida e a vida feita para o homem. Senna é novamente campeão mundial de automobilismo. A força e o coração juntos. Uma só pulsão, uma só palavra. Brasil! Valeu, poeta. Senna, campeão do mundo de Fórmula 1. Fim de papo. Fim de campeonato. Faltou uma inteligência para o Amâncio, Olívio. Na Fórmula 1 existe um ditado aceito por todos os pilotos, chefes de equipe. Para ser campeão do mundo, você precisa estar na equipe certa, na hora certa. Nigel Manci está na equipe certa, na hora certa e não é campeão do mundo. Um campeonato se vence. Também obtém-se os melhores resultados possíveis dentro das condições que lhe permite. Senna ganhou, aonde tinha que ganhar e obteve o máximo de pontos, aonde tinha que conseguir o máximo de pontos. Resultado final. Senna, campeão do mundo. Um piloto que combina. Arrojo com velocidade. Duas características muito raras de se encontrar num piloto de Fórmula 1. Meu caro Maurício Sandro Sala, está aí a imagem de Nigel Manciel. Fora da prova, o britânico Nigel Manciel, Senna campeão mundial de Fórmula 1. Três vezes campeão do mundo brasileiro. Salinha. Onde errou o Manciel, Salinha? Bom, essa primeira curva é uma curva muito de alta. A entrada dele. Ele grudou muito atrás do Ayrton e perdeu o downforce na parte dianteira e entrou muito aberto para a segunda perna e pôs a roda de trás fora da pista e rodou. Mas é típico quando você está andando muito grudado no carro da frente e que você não tem a pressão aerodinâmica. E foi o que aconteceu com ele. Na hora que ele precisava de um extra na frente do carro para fazer o carro virar para a segunda perna, não tinha nada e foi reto. Tá aí, Ayrton Senna agora vai passear no traçado de Suzuka no Japão. Campeão do mundo pela terceira vez do brasileiro. A Jovem Pan mais uma vez mostra para você. Esse pé quente Maurício Sandro Sala, 4 a 1. Mais um título brasileiro no Japão. Nos cinco títulos disputados aqui, quatro títulos para o Brasil. Isso é algo muito sério. É algo que tem que ser muito pensado nesse esporte que ganhou um espaço incrível, incrível. Tá aí outra tomada. Uma tomada aérea agora na rodada de Night Elmantio foi para o meio da Brita, o piloto britânico. Competente. Evidente que sim. Excelente piloto. Claro que sim. Mas com uma marca. Senna dificilmente será campeão do mundo. Dificilmente será campeão do mundo. Berger é o líder. Senna é o segundo colocado. Senna meteu a faca nos dentes, vai atrás de seu companheiro. Quero a ponta. Quero a vitória. Para comemorar com vitória esse campeonato do mundo aqui no Japão. Campeonato já conquistado, mas lá vai ele. Buscando a vitória. Colou no Berger. Abriu para passar. Vamos ver. Senna. Senna. Senna assume a ponte e vai embora o brasileiro. Assume a ponte o campeão do mundo. Ayrton Senna do Brasil. Do Brasil. Assume a ponte aqui em Suzuka do Japão. Quero um lugar mais alto no pódio. Quero ouvir o hino brasileiro. E é isso aí, Senna. Ouvindo o hino brasileiro fica melhor a comemoração do Mundial. Olha só o japonês aqui fica de pé. Fica de pé o japonês aplaudindo a passagem de Senna. É isso. A torcida japonesa mistura-se a emoção brasileira na pista de Senna. E vibra com Senna. Japonês frio. Calculista. Mas joga extravasa em você o Maquinha em Suzuka. Com essa brilhante corrida de Ayrton. Tá aí Ayrton. Passou e abriu um segundo. E a preparação do Team McLaren para uma possível troca de piloto. Tem até um bico preparado. Não, não tem não. Tem não. É a parte pra levantar, a parte da frente. Tem um bico de carro preparado. Aí eu falei, ninguém bateu, meu Deus do céu. Tá aí a ultrapassagem. Você revendo de novo. A ultrapassagem do Senna. Você que acompanha, evidente pela televisão. Tá vendo de novo. A ultrapassagem do Senna para cima de Berger. Assume a ponta na 18ª volta. O viruíno do lugar mais alto do pós. É mais gostoso para comemorar o título do seu vídeo. A gente podia ver agora o Ayrton Senna agradecendo o Berger, abrindo o caminho para ele. E o ritmo forte de corrida no começo da competição, com o tanque cheio, obriga a Berger a parar primeiro para trocar os pneus. A McLaren já está pronta, Nilson. É meu amigo, além da força e inteligência, Senna, Senna, o homem e seu destino. O homem em busca de si mesmo e agora se encontrando nesse pódio, onde só pisam os grandes campeões. É isso aí, Senna. Entrando para uma galeria famosa em Livio. Muito famosa. Simplesmente Senna entra para a galeria daqueles que conquistaram três vezes. São poucos, não é isso, seu Livio? São poucos, o Jack Brabham, o australiano, o escocês Jack Stewart, o austríaco Nick Lauda, o brasileiro Nelson Piquet e o francês Alain Prost. Não há dúvida, Senna chegou na Fórmula 1 para registrar um nome único na categoria. E esse deve ser, é uma Sina. Ayrton Senna deve querer ganhar tudo o que ele pode na Fórmula 1. Só aí a gente pode pensar que ele vai abandonar um dia o automobilismo. Nasceu no dia 21 de março de 1960 na cidade de São Paulo. Disputou, como esse agora, 125 GPs. Já venceu 32. Vai em busca da sua 33ª vitória. 59 polis conquistadas. 16 voltas mais rápidas. Já somou até agora 480 pontos o brasileiro Ayrton Senna. Que currículo, seu Livio. Ayrton Senna, quando ele começou a aparecer na Fórmula 1, a imprensa especializada o comparou a Gilles Villeneuve. Depois da sua constância de resultados, fez com que a imprensa o comparasse a Jim Clark. Ele conquistou dois títulos mundiais. Hoje ele está num patamar mais alto. A Fórmula 1 vai reservar um lugar único para Ayrton Senna. Senna foi quarto colocado no grande prêmio da Cran-Brasanha. Senna chegou como deu. Chegou como deu. E veio conquistando porque tinha vontade de conquistar. Estava na vontade, na garra, na determinação. E está aí as três voltas no final de mais uma vitória. Já é campeão do mundo pela terceira vez. Mais cara essa vitória. Está aí três voltas para o brasileiro. Vamos aí, mostrar, Livio. Como é que vive a cidade de São Paulo, Livio? Comemoração em São Paulo nesta madrugada, meu caro Henrique. Já antes da corrida, nós vimos algumas avenidas e praças aqui de São Paulo. Com gente com bandeiras. E agora a gente tem informação de que há muita comemoração na cidade, Nilson. Nós estamos vivendo aí como se tivéssemos um Corinthians ganhando um campeonato. Ou o Brasil vencendo uma partida de Copa do Mundo. Sem dúvida, a cidade se inflama com o título da Ayrton Senna. Isso é bom. Isso é bom demais. Você acompanhando na cidade de São Paulo. Você no seu carro, nesta madrugada, você passeando pelas ruas de São Paulo. Você no Brasil. Você no Paraná. Você em Porto Alegre. Você vibra com essa vitória no Brasil. Faltam três voltinhas para a cena. Ele já é campeão do mundo de Fórmula 1 de 91. Mas quer carimbar o título com a vitória aqui no Japão. Nada como subir do pódio para comemorar. Não é isso, Sala? É isso mesmo. Acho que um dia está muito bonito e vai ser uma vitória muito bonita. Vamos aguardar Ayrton Senna. Vai para a volta de número 51. Ayrton Senna vai estar duas voltas para o piloto brasileiro. Ótimas oportunidades para você trocar o seu carro usado por um novo. A Jefa lhe oferece. O seu Volkswagen conhece o caminho. Brincadeiro, Luiz Antônio. Três mil quinhentos e vinte e um. Está aí Senna. Lá vem ele para a volta 51. Lívio Oríquio, eu quero ouvir o Lívio. Você que acreditou e disse antes essa jornada que vinha o título mundial aqui no Japão. Nós tínhamos também a mesma convicção. O porquê dessa convicção, Lívio? Nós dizíamos que essa corrida tinha tudo para ser parecida com o grande prêmio da Bélgica. Onde as Williams, teoricamente, eram carros mais rápidos que a McLaren. Mas, no fim, acabaria dando um resultado favorável a Ayrton Senna. Não sei, uma intuição, Milton. Porque a teoria recomendava que as Williams fossem carros mais velozes que a McLaren aí. É verdade, Lívio. É verdade a frase do Lívio Oríquio na abertura da jornada. Será como a Bélgica. E não deu outra. Tinha o favoritismo em razão da pista ser mais para a equipe Williams. Mas, dentro da pista, esse favoritismo foi quebrado por Ayrton Senna. Porque a Ayrton Senna e a McLaren vêm aí, mostrando toda a sua força, a força da ronda. Esse trabalho sério dos japoneses, esse trabalho decente, esse trabalho digno. Com um trabalho com seriedade, com luta, com determinação, você consegue. Em todos os segmentos da vida, você precisa ser mais do que nunca profissional. Sério. E Ayrton prova isso. Que dentro do seu trabalho, foi dotado por Deus. Foi realmente muito bem dotado por Deus. Lá vai ele, para a volta de número 52, Lívio. Uma palavrinha do Lívio. E vou acompanhar o Senna nessa volta final, Lívio. Ayrton Senna prova este ano que é, sem dúvida, o maior piloto da Fórmula 1 no momento. A McLaren deve esse título a Ayrton Senna. Se a imagem da McLaren fosse dada por Gerhard Berger, o que nós teríamos hoje seria uma imagem decadente. Ao contrário. A imagem da McLaren continua no topo, graças a Ayrton Senna. Vamos lá, Senna! O homem vence a máquina e tira da máquina força de seu ensaio para vencer. Senna não tem no momento a melhor máquina. Mas tudo isso foi compensado pela força do homem, do piloto brasileiro que acreditou e lutou. Porque acreditava que poderia ser campeão mundial novamente. Valeu o coração. Valeu os rios, os ferros, as artérias do coração que sempre pulsou mais forte. Que sempre buscou a ponta mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Valeu o olhar para frente. O testemunho, a ousadia, o arrojo. Valeu a força, a alegria, a tristeza. Tudo valeu nessas provas. Todas, meu amigo, em tantas terras distantes. Senna campeão mundial de Fórmula 1 mais uma vez. Campeão por seus próprios meios. O homem se debatendo da máquina e tirando da máquina quase o impossível para alcançar o seu intento de vencer. Além da força e inteligência. Além da inteligência e a força. Senna, o homem e seu destino. O homem em busca de si mesmo e agora se encontrando nesse pódio. Onde só pisam os grandes campeões do esporte. A lágrima, o sonho, o acervo, a bandeira do Brasil novamente tribulando aqui. No outro lado do mundo, no Japão. O homem vencendo a máquina e tirando da máquina o sonho quase impossível de realizar. Mas agora realizado nessa emoção que não se descreve. Assim, o homem feito para a vida. E a vida feita para o homem. Senna é novamente campeão mundial de automobilismo. A força e o coração juntos. Uma só pulsão. Uma só palavra. É, meu amigo. Valeu, meu amigo poeta. Senna campeão do mundo de Fórmula 1. Essa é pra você. E pra mais ninguém. Mas Berger passa a frente. Senna abriu e Berger vence a corrida no Japão. Berger passa a frente. Senna foi gentil. Berger venceu a corrida no Japão. Berger vence a corrida. Senna abre. Uma atitude de um grande campeão, Lívio Oríquio. Uma atitude excepcional que entra para a história da Fórmula 1. Quando se está num evento que envolve-se milhões de dólares, como é a Fórmula 1, uma atitude como essa só engrandece o homem, Ayrton Senna. Impressionante. Vai ficar pra história. Tá aí, bandeira brasileira na mão. Comemorando o título pela terceira vez aqui em Suzuka, no Japão. Já venceu aqui em 1988. Venceu aqui o ano passado, 1990. E comemora o título em 1991. Um ano em que Senna envelheceu. As rucas aparecendo na cara desse jovem. É. Desgaste, tensão, emoção. Tudo valeu. Valeu o título. Valeu essa atitude. A atitude de grande campeão. Só grandes campeões têm essa atitude. Parabéns, Senna. Parabéns, realmente. Comemorra que vale. Essa é pra você. E pra mais ninguém. Berger vence a prova. Porque Senna abriu. Mas Senna campeão do mundo. Beleza. Lívio Olíquio. O seu destaque mais uma vez, Lívio. A sua emoção. A sua vibração. Eu sei que você também está feliz e feliz demais. Porque vence o esporte e que você é apaixonado, Lívio Olíquio. Feliz como todo brasileiro, Ayrton Senna. Como todo brasileiro, Nilson Cesar. E o que nós vimos hoje foi algo de verdade de arrepiar ao pé da letra como eu fiquei aqui. Nós vimos uma vitória excepcional de Ayrton Senna dentro do automobilismo, do profissional Ayrton Senna. E o que ele fez agora, deixando o Berger ultrapassar, uma vitória do homem Ayrton Senna. Que tantos e tantos problemas levanta pra gente na cobertura da Fórmula 1. Mas, sem dúvida, o que nós vimos deixou a gente emocionado, como eu acho que boa parte da plateia brasileira também está. Ayrton Senna, emocionado nesse final de jornada da Jovem Pan. Você de madrugada, é claro que você está emocionado acompanhando esse título do brasileiro Ayrton Senna. Ele abriu para Gareth Berger, que venceu a corrida. Berger, Senna, Patrese e Proste, Brandel. Modena, Piquet, chegou em sétimo. Gugelminho, oitavo. Bussain, nono. Carpe, décimo. Tarquini foi o décimo primeiro colocado na prova. Na mesma volta, Berger, Senna, Patrese e Proste. O quinto colocado a uma volta atrás foi Brandel. Modena, uma volta. O sexto, Piquet, o sétimo a uma volta. Gugelminho, a uma volta, oitavo. Bussain, a uma volta, o nono. Carpe, a duas voltas, o décimo. Tarquini, a três voltas, o décimo primeiro. Volta mais Carpe pela prova. De Ayrton Senna, volta 39, um minuto, 41 segundos, 532 milésimos. Olha o Mansell agora. Vai chegando para cumprimentar Ayrton Senna. O Mansell vai chegando para cumprimentar Ayrton Senna. Outra atitude brilhante, hein? Quero ver esse detalhe porque outra atitude brilhante. Está aí o britânico, vai cumprimentar o Senna. Beleza, beleza. Fórmula 1 está precisando de desvio, Sala. Está precisando um pouco mais de entrosamento entre as pessoas também. Está aí o Mansell. Vai buscar o Senna no cockpit e vai cumprimentar o brasileiro Ayrton Senna. Senna vai deixando o cockpit do seu carro, abraçando o austríaco Gareth Berger. E recebeu o cumprimento também do britânico Nigel Mansell, que ficou aqui para cumprimentar o campeão do bote. Realmente isso é uma amostra incrível de profissionalismo. Uma amostra incrível de profissionalismo. Está aí agora o abraço, o cumprimento de Nigel Mansell para Ayrton Senna. Está aí, o Márcio levantando o braço do Senna. Que atitude, hein? Beleza, fechando bem o ano.